Índio Come Xota Índio Come G Índio Come Xota Quer ficar com o dente e pago? Quer ficar com o dente e pago? Quer ficar com o dente e pago? Índio come chato, índio come chato, índio come chato, índio come chato, índio come chato. Índio come chato, índio come chato, índio come chato. Caralho é branco igual a esse não tem, caralho é branco igual a esse não tem. Quer ficar com o dente e pago? Passa, índio come chato. Caralho é branco igual a esse não tem, caralho é branco igual a esse não tem. Caralho é branco igual a esse não tem, caralho é branco igual a esse não tem. Caralho é branco igual a esse não tem, caralho é branco igual a esse não tem. Caralho é branco igual a esse não tem, caralho é branco igual a esse não tem.